Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Domingos Martins da Fonseca. Nome artístico, Domingos Fonseca. Foi um poeta repentista de grande renome, nascido no dia 12 de junho de 1913, no distrito de Santa Luzia, Miguel Alves, Piauí. Filho de Diogo Martins da Fonseca e de Agostinha Martins da Fonseca. Domingos era tão bom improvisador que ficou conhecido entre os seus fãs, admiradores e colegas de profissão, pelo lisonjeiro apelido de o Armazém do Improviso. Esse gênio da cantoria de repente começou a cantar aos 10 anos de idade, nos arredores de sua região de origem. Sua primeira viola foi ele mesmo que confeccionou. Fonseca ficou órfão de pai e mãe ainda na juventude. Referindo-se a este acontecido, certo dia improvisou. Cedo fiquei sem meus pais, chorando minha orfandade. Cada passo em minha vida foi uma fatalidade. Cada dia um desengano, cada noite uma saudade. Aos 13 anos, o poeta fez a sua primeira viagem para fora do seu estado natal, o Piauí. Foi ao Maranhão, em companhia de um poeta cearense de nome Cazé Gouveia. Aos 17 anos, mudou-se para Teresina, capital do seu estado, onde estudou e foi pequeno comerciante. Nesse período, Fonseca fez um interregno de 10 anos na sua carreira de cantador repentista. Mas depois desse período, voltou a cantar em definitivo. O poeta enfrentou os maiores cantadores da sua época. Entre eles estavam Cé Guaderaldo, Dimas Batista, Lourival Bandeira, Alberto Porfírio e o Sem Parelha, Pinto do Monteiro. Domingos Fonseca viajou a vários estados brasileiros. Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro, cantou na Rádio Nacional e na Rádio Tupi. E em São Paulo, cantou na Rádio Bandeirantes. Certa ocasião, quando cantava para João Batista Mascarenhas de Moraes, militar brasileiro, comandante da Força Expedicionária da Segunda Guerra Mundial, criou essa estrofe em cestilhas. Na frente de um batalhão, quando um soldado pendia, o Brasil se elutava e Mascarenha dizia Gêmeo Brasil, que eu garanto, vingar seu gemido um dia. Domingos Fonseca faleceu no dia 28 de abril de 1958, em Fortaleza, no Ceará. Aí está um resumo da bonita história de um dos maiores cantadores do Brasil e, quiçá, além fronteiras. Você que é novo aqui no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, para quando subir vídeo, você ser um dos primeiros a ser avisado. Deixo aqui o meu abraço a todos e o convite para o próximo vídeo.